Esse é um grande debate, né? Se o cara faz mal com você, então você automaticamente vai responder esse mal. E isso não é uma garantia automática. Então a gente pode ver que a gente aí vai estar entrando num outro debate. E aí acaba com o que a gente falou. Quando a gente focar numa coisa mais simples e aprofundar, se a gente consegue abrir mais coisas, a gente fica complexificando a cena. Aí vai precisar de mais elementos pra ver. Ela sugere que eles fazerem uma coisa mais importante. Se você pode vir aqui pra vocês, não vai precisar de mais nada. E aí vai, 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 vai! E aí vai, vai! E aí vai, vai! E aí vai, vai! E aí, vai, vai! E aí, vai! E aí vai, vai! E aí vai, vai! Não sei se é essa intenção, mas estão colocando coisas, coisas, né? É um lixão. Então, do lado de uma coisa tão bonita, tão moderna, tem um lixão entre as pessoas, né? Na verdade, as pessoas são colocadas no lixo. Elas têm que não ter que elas não morar. Na verdade, as pessoas não têm uma chance de começar a entender. O primeiro momento vocês vão só ver, né? Não toca nada ainda não. Eu não acho que vocês vão começar. Ok. Eu não acho que vocês vão começar. Eu não acho que vocês vão começar. Ok. Eu não acho que vocês vão começar. Vamos lá, atenção. Depois a gente tem que ver o nome das cenas, tá? Tem que ter um nome aqui. A gente vai dar um de cada um. Pode ser? Da. Então, um, dois, três, na pôr. Vai! Ah, na pôr, ele começa aqui. Não. Tá? Um, dois, três, vai! Não! Ah! Não! Será que vem comigo? Você não. Mas a denúncia acabou, então eu peço mais a denúncia? É ela que veio ficar com medo. Você segue o senhor. Calma. Não está aí mais a denúncia. Só que é feita por ela. É, eu entendi. Ela vai fazer denúncia. Ela entendeu que ela fica ali com ela o tempo todo. Quem faz a denúncia? Então, tudo bem. Ela pode fazer a denúncia. Mas talvez seja interessante. A primeira também vai fazer a denúncia. A segunda vai fazer... Porque não vai ter mais elas duas, não é? Então, todas as duas fazer a denúncia, por exemplo. Pode ser assim? Não, por mim tudo bem. Pode começar dali de novo? Não, claro. Não, é só porque é novo. Aí a gente vai separar. Está dentro de errado, não é problema, tá? Eu fiquei com a denúncia agora. Eu queria saber qual das duas fez denunciar. Então, o que a gente está falando agora? Ela também não faz a denúncia que era a primeira. Eu falo para não denunciar, na verdade. Ela pode não denunciar e ela que veio, na verdade. Não, não. Ela vai continuar o tempo todo. Ela vai continuar o tempo todo. Então, ela pode tentar denunciar ou não querer denunciar, não é isso? É, ela deve denunciar e não confirma. Vamos lá? Ela vai tentar denunciar. Vamos de noção, você tem esse contrato. Então, eu quero lançar a senhora. Aqui. Aqui. Agora já está, né? Ah! Ai! Ai! O que é isso? É isso? Quem você acha que ele é? O iniciador. Eu não sei se é seu estágio, se você namora, é criança, aí você cresce, namora, aí você casa, apanha, aí você não denuncia. Eu não percebi. Então você percebeu, só falando aí. Não, mas eu não sei se é isso. Se é um cafetão, com o rosto, com panalha, iniciar. É o iniciador, é o iniciador mesmo. E aí, a galera, o que é? So, we're always, boom. So, we are, boom. Black eye. Black eye and a dove. We have to be in order to move at the same time. So, we're all in our seats at the same time. Oh, okay. Oh, oh. So, just stop. She's telling me. I think you can show, like, try to talk. Talk to her. Uh, uh. Try to look for some help. La niña. La quinta. La quinta. Pode, não? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ok. Ok, vamos lá? Aí, cê, rei. O que já está para cá, dá um pouquinho de chameleira. Entendeu? Um, o que já está me dando? 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 So, I'm going to take, like, a pair of hands, I think, then? Yeah. 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 So, each woman, a different friend. A pair of hands, I'm going to take this. And now, she's going to take this. And now, she's going to take this. Oh. Okay. Let's go. Let's go. Yes. One, two, three. Boom. Asso. Okay. Five. Three. Four. One. Four. Oh, é o mesmo tempo. É muito bom. Boa, vai lá. Péda, não é queira, não é? Oh, eu perguntei, sorry. Péda, não. É o seu turno. Tá bom, tá bom, agora. Go! Go! Aí, foi. Péda, não. Cesar, a Rebeca vai ficar e você... Agora, guarda uma... Tente de ficar, entendeu? Cesar? Mas não é antes que eu ia... Ela vai ficar mesmo, ela tenta fazer uma variação da variação, entendeu? Ela não tem parte dessa vez, ela não quer. Isso, isso. Aí vai, agora vai Rebeca. Isso, isso, Boa Rebeca. Aí vai você, isso, é... Ó, a Rebeca, você olha, são dois homens. Aí você vem, você vem Rebeca. Aí você vem Rebeca, vem. Aí você vem Rebeca, vem. Esse é o meu trabalho. É, a gente tem que ver como é que a gente faz o final aqui. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Então, tá aqui. Você tá aqui. Eu vou sentar. Eu vou sentar. Nós estamos tentando ver toda essa questão. Eu acho que se a gente fazer o bodismo, eu acho que é legal. E aí, faz a primeira vez, aí na segunda vez mais rápido, entendeu? Ah, tá. Pra mostrar que a lógica é essa. Acaba aqui, acaba aqui comigo. Então, aí a gente pode acabar com os dois aqui, por exemplo. Eu vou falar aqui, não me aborço, eu quero cá. Ele está propondo que nós façamos dois homens full. Então, na primeira vez, nós fazemos isso, é mais lento. A gente pode pegar tempo. E na segunda vez, é muito rápido. É uma vez mais rápido. É uma vez mais rápido. Ok? Você está bem. Você está bem. Bate ou não? Ok. Vamos passar de novo. Vamos passar de novo. Vamos passar de novo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.